Tá piscando, tá gravando Tá aí a mão toca aí Estamos dando mais um rolé aí Apresentação rápida aí da MT-07 Simbora Simbora que se ela ficar muito parada aqui Ela já começa a reclamar É, bichinha doida Se inscreva no canal aí Abraço Aí Aí já tá nervoso, já quer sair, ó Ela, calma, calma Não, não, bicho é, bicho é, olha É do gabiroto, bora que aí Cartil então, mais uma bandinha aí É nóis, tamo junto Vamos embora, pegar a estrada aí de novo E hoje tá frio E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Quero dar uma olhada. Quero dar uma olhada nessa motoga aqui que eu vi de hoje aqui. MW. Quero dar uma olhada. Vamos lá. Tá na segunda-feira. Que hoje está fechado. Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.